O slide está aparecendo aí para vocês, pessoal? Alguém me sinaliza aí? Está sim. Está sim. Então, vamos lá. Se alguma coisa não aparecer aí para vocês, vocês me pontuam aqui, ok? Dando continuidade hoje, então, a gente vai falar sobre a nutrição na infância. Na semana passada, eu pontuei a alimentação da primeira infância, que seria aquela fase da introdução alimentar, né? Onde eu tenho o início dos alimentos sólidos sendo ofertados dentro da rotina alimentar desses indivíduos, dessas crianças que estão aí iniciando a vida enquanto humano e enquanto ser biológico. Hoje, na aula de hoje, eu vou abordar o que seria, quais seriam os pontos importantes, quais são as necessidades dentro da fase da infância como um todo, certo? Não vou ficar salientando a primeira infância, porque ela já foi falada na última aula, que eu resolvi fazer uma aula separada, porque eu acho importante vocês saberem fazer detalhadamente essa, pelo menos, assim, né, terem ideia de como se faz a introdução alimentar dos bebezinhos lá a partir do sexto mês de vida, ok? Então, a gente vai falar mais, né, vai salientar mais aqui nessa aula a nutrição pré-escolar e escolar, né, que seria aí essa fase da infância antes da entrada na puberdade, né, e início de adolescência, ok? E aí, qual é o principal marco, né, o que a gente tem como um dos principais sinais apresentados aí nessa fase, nessa fase longa, né, denominada fase da infância? A gente vai ter, basicamente, uma desaceleração do crescimento linear, né? A gente começa a perceber que a gente não tem mais aquele estirão, né, aquele crescimento exacerbado, acentuado, que a gente percebe nos primeiros, né, ali, nos primeiros meses de vida até a entrada do primeiro ano. A gente começa a ver um crescimento mais linear, né, um crescimento menos acentuado. E isso vai impactar diretamente, obviamente, em como será o apetite, como será a ingesta alimentar dessa criança, já que as necessidades energéticas desse organismo estão diretamente relacionadas aos requisitos necessários para o processo de crescimento. Então, dentro dessa longa fase, a gente vai ter momentos de fluência, onde esse crescimento entra num ritmo totalmente desacelerado, que faz com que as demandas energéticas desse organismo não sejam mais tão expressivas, tão acentuadas. E aí, essa criança acaba demonstrando isso, né, refletindo isso, nessa inapetência alimentar, nessa diminuição de apetite, né, nessa, muitas das vezes, inadequação de ingesta alimentar. E isso precisa ser entendido, né, tanto pelos cuidadores, como por nós profissionais da área, que entendemos os momentos que ela está passando e entendemos que isso vai acontecer, né. Esse apetite, essa vontade de se alimentar, ela vai caminhar junto com essas fases de crescimento que vão acontecer ao longo de toda essa fase da infância. O que que é mais importante que a gente lembre? Que não vai existir tanto esse crescimento linear, porém, o crescimento que está relacionado ao desenvolvimento dessa criança, né, principalmente desenvolvimento cognitivo, emocional, desenvolvimento de socialização, vai acontecer efetivamente nessa fase. Então, as nossas maiores preocupações refletem a uma oferta nutricional eficaz que seja capaz de prover os requisitos necessários para esse desenvolvimento e crescimento, principalmente, né, psicossomático, de desenvolvimento cognitivo, emocional, e das suas relações sociais. Porque, às vezes, a gente pode cair no erro de achar que, ah, já que é uma fase onde eu não tenho processos, né, de crescimento linear tão acentuado acontecendo, talvez não seja necessário, é... Deixa eu admitir, Bianca, aqui. Eu me preocupar com, é... Ah, mas eu fico perdidinha quando eu volto para liberar alguém. Pronto. A gente cair no erro de achar que, ah, então, já que a gente tem esse momento de latência, de crescimento, né, que fica ali meio estagnado, meio que linear, eu não tenho que me preocupar tanto com uma oferta. Não, pelo contrário, eu continuo tendo necessidade de ofertas nutritivas, porque, na verdade, o maior crescimento que está sendo exigido nesse momento é um crescimento psicossomático, né, dessas áreas aí de interação interpessoal dessa criança, tá? Então, basicamente, se a gente pensar no que a gente vai ver, né, fisicamente, o peso dessa criança, ele vai ter um aumento muito pequeno, é uma média aí de 2 a 3 quilos por ano, até essa criança completar de 9 a 10 anos, ou até ela chegar na entrada da puberdade. E no que diz respeito à estatura, vai ter aí uma variação de 6 a 8 centímetros, no máximo, por ano, a partir dos 2 anos de idade, até ela entrar na fase da puberdade. Ou seja, se a gente avaliar todos os anos que passaram nessa fase, a gente consegue enxergar que, na verdade, é realmente um crescimento muito lento, né? Tanto um crescimento quanto um aumento de peso muito lento, se a gente for avaliar tantos anos que passam aí ao longo dessa fase denominada infância. Por isso, a gente tem que lembrar que, na verdade, o que vai estar se desenvolvendo mais nessa fase é mesmo essa relação com o meio, né? Essa relação psicológica desse indivíduo com o meio. E que isso demanda tanto, ou talvez até mais, requisitos nutricionais para que esse desenvolvimento seja adequado e eficaz, certo? E aí, como eu já havia pontuado, ao longo de toda essa fase da infância, a gente vai ter esses momentos, né, de crescimento linear acontecendo e diminuindo, né, ao longo aí dessa fase da infância. Momentos que vai ficar muito lento e momentos que podem ter alguns estirões. Mas isso também vai variar de criança para criança. Algumas crianças podem apresentar mais estirões ao longo dessa fase de infância e outras podem apresentar menos, tá? E aí, como eu já havia ressaltado, isso, obviamente, vai impactar direto com a questão de apetite e com a ingesta alimentar dessa criança. Óbvio, porque o organismo, ele vai sinalizar, né, tudo aquilo que é consumido tem uma relação direta com o que metabolicamente a gente está precisando naquele momento. Então, quando esse organismo sinaliza que eu não tenho necessidade de uma demanda energética exacerbada, obviamente, ele vai mandar sinais para esse organismo para que ele não tenha tanta ingesta alimentar. E isso vai ter o impacto direto no que a gente chama de apetite, né? Aquela vontade de comer que tem uma relação direta com o nosso consumo. Então, no momento que esse organismo entende que eu preciso diminuir, né, que eu não tenho tanta necessidade de oferta energética, ele vai sinalizar que meu consumo tem que diminuir, certo? Isso vai acontecer quando essa criança estiver passando nesse período, né, de lentidão, de crescimento. Isso é um grande problema quando a gente trabalha com infância, porque isso gera, né, causa uma ansiedade, um nervosismo imenso nos cuidadores, né? A maioria dos pais acha que algo está errado, né, quando essa criança tem essa diminuição de apetite, quando ela não tem tanta vontade de comer, quando ela reduz a ingesta drasticamente, né? E ela acha que algo está errado ali e essa ansiedade, né, esse nervosismo acaba levando a esse desentendimento direto com a criança. E isso se torna extremamente negativo, porque a gente tem que entender que a gente também ainda está lidando com uma fase introdutória, né, que essa criança ainda está aprendendo uma rotina alimentar. E no momento que ela associa essa introdução ou essa rotina tem qualquer tipo de... Qualquer tipo de inadequação, né, ou tem alguma relação com alguma briga ou com algum desentendimento, obviamente isso vai impactar diretamente no desenvolvimento da rotina alimentar dessa criança. Então, o que é fundamental e crucial quando nós estamos, né, nós profissionais de nutrição estamos lidando com essa fase da infância? Que a gente deixa bem claro para os cuidadores que isso irá acontecer. Essa inapetência irá acontecer frequentemente ao longo da infância. E isso é normal. Precisa ser entendido como natural, como normal. Que isso não pode gerar nenhum tipo de ansiedade ou preocupação nesse cuidador, porque essa preocupação pode gerar uma inadequação no trato com essa criança durante a alimentação. Ele precisa entender que vai acontecer, vai passar, e as coisas se regularizam ao longo dessa fase da infância. Isso está diretamente relacionado aos momentos de lentidão de crescimento, tá? Nessa fase, é a fase onde a gente tem um amadurecimento da proporção corporal. Então, o próprio organismo começa a chegar numa adequação de composição corporal. Então, é uma fase onde eu começo a ter diminuição de crescimento cefálico, né? Da cabeça, o crescimento do tronco também fica lentificado. E é o momento onde eu tenho o estirão dos membros, né? Os membros começam a ficar mais longos, né? Fica aquela criança normalmente mais fina, né? Que você vê mais magrinha, mais linear. Porque, na verdade, é o organismo entrando em amadurecimento. Ou seja, tentando chegar a uma composição, né? Aos compartimentos corporais que irão permanecer na fase adulta, né? Então, tentando chegar a uma divisão corporal mais adequada, levando esse corpo a um amadurecimento. Então, por isso que nessa fase a gente vai ter essas fluências de crescimento, né? Momentos onde eles serão mais acentuados e momentos onde eles serão menos acentuados. Lembrando que isso a gente falar, né? A gente está falando de um crescimento linear, né? Aquilo que a gente vê de crescimento longilíneo, né? Corpóreo. Não estamos pontuando a questão do crescimento e desenvolvimento cognitivo e psicológico dessa criança. Que está a todo vapor quando a gente está falando da fase da infância, tá? Também da mesma forma, nessa fase eu começo a ter uma criança que consegue ficar mais ereta, que já estabilizou, né? As pernas, os membros inferiores. Então, eu começo a ter uma criança que começa a desenvolver mais força muscular, tanto no abdômen quanto nas costas, para conseguir manter, né? Essa postura linear, né? Essa postura madura dessa composição corporal, tá? Então, por isso, pelo organismo ter essas necessidades, né? De começar a fazer essa adequação corpórea, de estimular mais o desenvolvimento das interações sociais, é que a gente dá, né? É que o organismo dá essa diminuída nesse crescimento linear, para poder conseguir fazer todas essas alterações necessárias a serem feitas nessa fase da infância, tá? Então, o que a gente vai ter, basicamente, ali sendo enxergado nessa criança? A composição corporal dela, tanto da idade pré-escolar como da escolar, ela vai meio que permanecer constante, né? Porque como a gente não tem essa acentuação drástica, nem de crescimento, nem de aumento de peso acontecendo nessa fase, a gente acaba mantendo meio que uma composição corporal normal, né? Básica, linear. Essa gordura presente no organismo, né? Que a gente via muito quando a gente fala lá de primeira infância, né? Naquele bebezinho até completar um ano de idade, onde a gente vê compartimentos de gordura sendo criados ali nesse organismo, ela vai começar a diminuir, né? Gradualmente, aí dentro dessa fase da infância. E lá pelos 4, 6 anos de idade, é onde ela atinge o mínimo possível, ou seja, o mínimo necessário à manutenção orgânica, né? Desse organismo humano, tá? Então, normalmente nessa fase, é a fase onde a gente enxerga a criança realmente mais magrinha mesmo, bem mais fininha, sem a gente conseguir enxergar primariamente, né? Aquelas gordurinhas, né? Presentes ali nos membros, tanto inferiores como superiores, mas também nas regiões abdominais, né? Nas regiões costais, porque existe mesmo essa diminuição gradual dessa gordura. E aí eu só vou ter novamente esse rebote, né? De adipositágio, ou seja, esse acúmulo de gordura acontecendo novamente e impactando no peso corporal dessa criança, quando ela estiver lá iniciando o preparo para a puberdade, né? Então, é o momento onde eu vou ter novamente o remanejamento de gordura acontecendo no organismo, para que esse organismo se prepare para entrar na fase da puberdade. E a gente já consegue entender, né? Porque a gente já vem estudando, assim, as fases da vida já há algum tempo, e a gente já consegue entender o porquê da necessidade desse aumento de peso e desse remanejamento de gordura acontecendo aí nessa preparação da puberdade. Porque a gente sabe que na puberdade é o momento onde eu vou ter o amadurecimento orgânico acontecendo, principalmente no que diz respeito à sinalização orgânica. Ou seja, no momento onde eu vou ter o desenvolvimento hormonal, né? Basicamente acontecendo no nosso organismo. O amadurecimento e desenvolvimento hormonal. E aí a gente sabe o quanto a gordura vai ser importante nessa formação hormonal, né? Nesse amadurecimento hormonal, já que os hormônios são formados de gordura, né? Então, por isso, quando esse organismo chega próximo da entrada da fase puberal, ele vai começar de novo a remanejar essas gorduras, exigir ofertas energéticas maiores, aumentadas, para que essa gordura seja novamente remanejada para esse organismo para iniciar esse processo de puberdade. Gente, tudo bem até aqui? Tudo ok? Tô tentando. Tô tentando. Cheguei agora, me atrasado, mas tô pegando. Atrasou um pouquinho, mas então tá bom. Dá uma lidinha aí no primeiro slide, mas tá tranquilo, foi só a introdução, tá bom? Tô pegando. Então tá bom, vamos lá. Estão entrando basicamente nas necessidades nutricionais, quando a gente fala de fase da infância, o que que é importantíssimo que eu tenha em mente? Que essa criança tá crescendo e desenvolvendo basicamente as suas interações psicossociais, mas também é uma criança que está desenvolvendo toda a parte óssea, dente, músculo e sangue. Então, obviamente, o requerimento nutritivo dela vai ser um requerimento muito maior do que aquele requerimento, se a gente comparar com aquele requerimento da oferta nutritiva dos adultos, certo? Obviamente, a relação proporcional é diferente, porque vai ter, né, a proporção da ingesta tem relação direta com o tamanho de cada indivíduo. Então, como nós estamos falando de crianças, né, pequenas, que não tem tanto ainda crescimento linear, obviamente, as porções alimentares não vão ser porções grandes, né, serão porções pequenas, mas é fundamental que sejam porções com ofertas nutritivas adequadas, né, com o máximo possível de ofertas nutritivas. Porque quanto mais requisitos, né, de nutrientes eu consigo angariar para esse organismo, melhor vai ser esse desenvolvimento ósseo, né, de musculatura, de sangue. É fundamental que a gente lembre que é na fase da infância que a gente começa a ter um estímulo de formação muscular, e aí não só falando em muscular quando a gente pensa de membros, mas também falando de estímulo de crescimento muscular de órgãos vitais, né, para melhorar também contrações involuntárias. É na fase de infância que a gente começa a ter isso. Se a gente botar lá o bebê, a gente consegue enxergar muito bem que é um organismo livre, né, vamos dizer assim, basicamente, a olho nu de músculo, né, é basicamente aquela coisa bem gordinha, bem cheia de reserva adiposa, né, com aquela pele ainda bem sensível, bem inicial, que a gente não consegue enxergar uma formação de musculatura naqueles compartimentos corporais. Quando você já pega uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, você já consegue ver, né, a olho nu, uma formação de musculatura acontecendo, principalmente nos membros, né, a gente não consegue avaliar essa criança por dentro para ver como é que está a musculatura involuntária, mas a gente já consegue ver formação muscular acontecendo nesses compartimentos corporais externos, né. É na fase da infância que isso começa a ser estimulado e até por isso que na aula de hoje a gente vai pontuar a questão da ingesta proteica, que na infância a gente tem que tomar muito cuidado, porque como o estímulo de formação muscular aumenta nessa fase, se a gente der uma sobrecarga proteica, a gente pode fazer uma hiperestimulação muscular que não será positiva para essa criança nessa fase, principalmente porque é uma criança que ainda vai passar pela fase pulberal, ou seja, que ainda vai passar pela fase de amadurecimento orgânico, né, como um todo, tanto amadurecimento de órgãos e amadurecimento de sinalização hormonal. E uma criança que tem tecido é uma criança que tem tecido que você pode acordar